Eu sou a professora Maria Antônia, trabalho na Escola Municipal Bela Vista em Dacinópolis e nós fizemos o projeto Cerrado Encantos e Diversidades, no qual nós fomos contemplados com o primeiro lugar na categoria Projetos de Educação Infantil pelo Seu e Quem Educa Faz. Nós começamos a planejar o trabalho depois de uma formação continuada, onde nós entendemos que havia necessidade de se trabalhar com projetos na educação infantil. Na formação, nós estudávamos a BNCC, o Documento Curriculado Tocantins. Então, nós começamos a pensar pelo olhar da criança. Então, a gente entendeu que deveríamos trabalhar algo que fosse do interesse deles e que eles tivessem familiaridade, algo que fosse do cotidiano. Sendo assim, a gente percebeu que eles tinham muita afinidade com o tema natureza. Então, a gente pensou, por que não trabalhar o Cerrado? Em sala, a primeira atividade foi a apresentação de um vídeo, onde nós colocamos ali de forma bem dinâmica e animada, explicações sobre o bioma Cerrado, sobre as diversidades que se encontram nesse bioma e a importância que ele tem para o planeta, também para a nossa região. Então, partindo daí, nós fomos para uma pesquisa de campo, onde nós levamos todas as crianças em um passeio, porque eles ficaram maravilhados. Durante o passeio, eles observaram as árvores, o rio que a gente passou no caminho, todas as plantas. E nós focamos no bacurizeiro, né? Quando eu levei eles para conhecer a árvore, que era a nossa temática, eles ficaram encantados, porque a árvore era bem grande e eles conversavam entre eles mesmos, observando o tamanho da árvore, comparando com outras, olhando flores secas, flores que estavam no alto, as que estavam caídas, as que eram maiores, menores. A primeira atividade sugerida foi que eles fizessem um relato, por meio de imagens, de tudo o que eles haviam presenciado, porque o desenho na educação infantil diz muito sobre os saberes da criança, as concepções dela, pelo olhar dela. E aí partimos para a aula prática, onde nós fizemos ali um faz de conta que a gente estava num local de extração, e aí eu fui ensinar para eles manusear a polpa, como que retirava, o que a gente poderia fazer a partir daquilo ali. Todas essas brincadeiras, elas tinham intenção, né? Não era brincadeira solta, a gente tinha um propósito ali de aprendizado, e na última, que era a vendinha, onde a gente fez de conta que era uma sorveteria, tinha criança que era o vendedor, tinha criança que era o cliente, e a outra era o proprietário, né? Então eles brincavam de faz de conta dentro da realidade deles. É uma situação do cotidiano, né? Algo que eles já fazem, então eles vivenciaram durante o projeto essa experiência. Nós percebemos que as crianças, elas interagiram, elas conviveram, elas brincaram, elas aprenderam realmente a respeitar a natureza, respeitar o outro, respeitar até a própria escola que a gente tem aqui também, algumas árvores, né? Que é do Cerrado, Cajueiro, temos Pequizeiro também. E aí a gente percebeu que foi importante. Eles são muito pequenos e a educação infantil, ela tem esse papel, né? De estar formando desde cedo uma consciência cidadã nas crianças. Com certeza irá contribuir significativamente para a aprendizagem dos pequenos e também para a nossa valorização profissional, né? Porque quando a gente passa algo, quando algo que a gente faz é relevante, certamente a gente ganha muito. Foi o que aconteceu. Hoje eu me sinto muito feliz, da Sinópolis entrou para o mapa, a professora que ficou em primeiro lugar.